O SBT Paraná está de volta para falar da decisão da Justiça que atendeu o pedido do Ministério Público do Paraná e proibiu liminarmente o fechamento de sete centros de referência de assistência social, os CRAS, e quatro unidades de atendimento em Curitiba. O pedido foi feito em ação contra a Fundação de Ação Social, a FAS, e o município de Curitiba, para suspender a determinação do Conselho Municipal de Assistência Social que havia autorizado o fechamento. O argumento do MP é que a medida deve causar sérios prejuízos às 2.600 crianças e adolescentes atendidos pelos sete CRAS e às quase 25 mil famílias que recebem acompanhamento. A Prefeitura de Curitiba informou que a mudança foi aprovada pelo Conselho Municipal de Assistência Social e que a medida não vai resultar na redução de atendimento e nem do número de funcionários. A assessoria de imprensa da Prefeitura disse que não vai se pronunciar a respeito da decisão da Justiça.